Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019 e a gente começa o Bom Dia Produtor de hoje com imagens dos animais que hoje, às 8 horas da noite, você pode adquirir sêmen na oferta que a SEMEX vai realizar. Vai estar à sua disposição o material genético das raças Nelore, Aberdeen Angus, Senepol, Brangos, Girleiteiro, Girolando, Gérsei e Holandês. Tudo com realização da Central Leilões, sêmen de animais como esses que estão desfilando e abrindo o nosso programa nesta sexta-feira, tudo hoje a partir das 8 horas da noite aqui pelo Canal do Boi. Bom dia, meu povo! Chega para cá, está começando o Bom Dia Produtor nesta sexta-feira e como eu sempre digo, é muito bom ter você aí do outro lado da telinha para começar o dia com a gente aqui recebendo as primeiras informações do agronegócio e, claro, ficando por dentro sempre das boas oportunidades de negócio que a gente prepara para você ao longo da nossa programação aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, você já sabe, a gente segue juntos até às 8 e meia da manhã destacando aí as notícias do agronegócio. No programa de hoje, você vai entender como um correto planejamento na estação de mota pode trazer ótimos ganhos para a sua propriedade. E, claro, vai ver também. Ministra Tereza Cristina encerra a sua viagem à Ásia com boas propostas para o agronegócio. Nós vamos mostrar que o plantio da soja avança no Rio Grande do Sul. E, claro, tem muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão Café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado pra campear Adiantando aí que a ministra encerrou a viagem dela pelo continente asiático E nós vamos agora até Brasília Vamos saber um pouco mais de detalhes sobre esta informação E, claro, saber o que é destaque na capital federal no dia de hoje. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, bom dia. A ministra Tereza Cristina termina a sua viagem à Ásia Depois de cinco dias em permanentes negociações bilaterais Com autoridades e empresários chineses. Nós temos muito a comemorar porque os chineses estão interessados no etanol, Cana-de-açúcar, algodão E também na liberação de novas plantas de frigoríficos aqui no Brasil Para exportação de carne de bovinos, suínos, aves e asininos É importante lembrar que o governo chinês tem que providenciar alimentos todos os dias Para cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas É sete vezes a nossa população E o Brasil tem plenas condições de oferecer bons produtos do agronegócio para esse país De Brasília, Saulo Lopes Tem muito mais informações também sobre a viagem da ministra à China No nosso portal através do endereço www.sba1.com Bom, vamos falar de mercado do boi gordo agora Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria Hoje quem nos traz as informações é o Felipe Reis Olá a todos No fechamento do mercado do boi gordo, nessa quarta semana de outubro As cotações se mantiveram firmes De um lado, a oferta restrita já vendendo sustentação para as cotações de algum tempo Por outro lado, as exportações se mantiveram em bons volumes Apesar do recuo na média diária embarcada O Brasil tem embarcado um volume até então recorde Tem sido aproximadamente 7,7 mil toneladas diárias embarcadas E caso esse ritmo se mantenha até o fim do mês Serão exportadas aproximadamente 180 mil toneladas de carne bovina in natura O que seria recorde para toda a série histórica Além disso, o consumo, apesar de não ter tido a melhora que se esperava Vem colaborando com as altas de preço para a carne bovina No mercado da carne de carne bovina com osso O boi casado de animais castrados está cotado em R$ 11,26 por quilo Uma alta de aproximadamente 1,5% na comparação com a semana anterior Bom, e ainda com a apuração da Scott Consultoria É hora da gente correr o trecho destacando para você Os preços mínimos de todas as regiões do país Lembro sempre que são preços para uma boiada comum À vista e livres de fundo rural E a gente começa, claro, destacando os preços mínimos Da região Sudeste São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo Em relação à região Sudeste, nós tivemos altas de R$ 1,00 em Barretos E Aracatuba, no interior do estado de São Paulo Apenas essas movimentações Vamos para a região Sul Que segue sem alterações em relação ao último fechamento Não houve alterações na região Sul Na região Centro-Oeste, que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul Nós tivemos alta de R$ 1,00 em Goiânia Alta também de R$ 1,00 em Dourados E Três Lagoas, aqui no interior do Mato Grosso do Sul E alta de R$ 0,50 aqui em Campo Grande, na capital do estado Na segunda tela do Centro-Oeste, que destaca Mato Grosso Nós tivemos altas de R$ 0,50 no Sudeste e Sudoeste do estado Vamos agora para a região Nordeste, que apresentou uma alta de R$ 2,00 no Maranhão E a gente encerra o nosso giro, como a gente sempre faz todas as manhãs Pela região Norte, que apresentou alta de R$ 2,00 em Redenção no Pará E Norte também do Tocantins E alta de R$ 3,00 em Marabá, no Pará Cotações do Bezerro Ofelicimento SEVA Juntos além da saúde animal Bom, você fica agora com a cotação do Bezerro Nelore ontem Como foi a apuração? A Scott Consultoria vai te informar Música 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 Legenda Adriana Zanotto O vai e vem de máquinas e tratores dita o ritmo nas lavouras do Rio Grande do Sul. De um lado os produtores colhem o trigo e de outro plantam a soja, ambos com boa expectativa de produção. A repórter Annelise Nicolodi mostra pra gente como está a semeadura da soja na principal região produtora do estado gaúcho. O plantio da soja avança no Rio Grande do Sul. O pontapé inicial foi dado há cerca de 15 dias, mas a chuva obrigou os produtores a pararem com as pantadeiras por causa da alta umidade do solo. O tempo voltou a firmar e agora os tratores aceleram o plantio para dar conta dos quase 6 milhões de hectares que serão semeados no estado gaúcho. Mário Rubim, produtor rural em Julho de Castilhos, na região central, está otimista com o clima, mas preocupado com os preços bastante instáveis. Nós temos que trabalhar com um cenário interno e externo, nós temos que trabalhar com média, a expectativa é positiva. Agora, o dólar vai se manter? Quais são os patamares, quais são os alicerces que seguram esse dólar a esse preço? Pra nós produtores, ele dá um upgrade de preço, nós temos uma rentabilidade melhor. Então, até quando isso vai se manter? Estamos nessa expectativa, estamos vendendo melhor, estamos tendo uma remuneração melhor, temos uma expectativa de um clima positivo, estável. Cerca de 6 milhões de hectares e uma produção estimada em 18,3 milhões de toneladas de grãos. Essa é a expectativa para a safra gaúcha de soja que começa a ser semeada. A área cresceu pouco, menos de 2% em relação à safra passada, mas a produtividade das lavouras pode mais uma vez bater recorde, com crescimento de quase 6%. Números que podem colocar o Brasil no topo da produção mundial de soja. Outra boa notícia é que o Brasil pode se tornar o maior produtor mundial de soja, superando a safra dos Estados Unidos. Como é que vocês estão vendo esse dado, essa expectativa? Olha, a história do soja no Brasil é uma história extraordinária e mais orgulho para nós ainda porque ela iniciou aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Nós tivemos esse crescimento extraordinário, nós tivemos a afirmação de colegas, agrônomos ou pesquisadores, pessoas que foram Nobel, no caso do Goulay, de que o Cerrado Brasileiro não produziria, não teria condição de produzir. E hoje nós temos uma produção extraordinária de soja em praticamente todo o Brasil. Respeitando a questão da preservação, nós temos em quase todo o Brasil a produtividade. E sem dúvida nenhuma, a grande notícia do Brasil não é o aumento de área. Você falou uma coisa importante, nós no Rio Grande do Sul vamos aumentar aí o quê? 1% esse ano. Certamente nós vamos tentar aumentar em no mínimo 5% a produção, ou seja, nós vamos aumentar a produtividade. Foi isso que o Brasil fez e por isso que o Brasil alcançou essa agricultura importante de soja nos Estados Unidos, mas que tem bastante de dinheiro público. E a nossa não, a nossa é o produtor, seus parceiros, suas cooperativas, seus parceiros, enfim, que fazem essa agricultura pungente e que cada vez cresce mais. Realmente o produtor rural vem fazendo a sua parte, investindo em alta tecnologia e respeitando o meio ambiente. Se tem uma coisa que nós fizemos muito bem, é investir em manejo, investir em tecnologias. O Brasil, mesmo não tendo um suporte, um seguro agrícola, alguma coisa que segure, que nos dê um respaldo, a gente está cada vez investindo mais em tecnologias, em sementes. Nós somos avançados. Com certeza, o produtor rural brasileiro é um herói porque ele investe. Mesmo com todas essas variáveis que são, tu não tem uma segurança, mas a gente investe. Bom, essa hora da manhã seguramente você já encontrou ou vai encontrar com um cafezinho bem passadinho. Mas o café não basta ser puro, tem que ter qualidade. Essa é a palavra de ordem para a Câmara Setorial do Café no Paraná, que organiza um concurso no Estado com o objetivo de valorizar e fortalecer a cafeicultura paranaense. Este concurso, chamado Café Qualidade Paraná, está na sua 17ª edição e cresce a cada ano. E, claro, o repórter Mauro Andrade foi acompanhar essa edição da festa e nos traz as informações. O esforço dos técnicos no Paraná está na difusão de tecnologias para a produção de cafés de qualidade, com remuneração maior por área, através dos cafés especiais. A Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná instituiu a Câmara Setorial do Café, que possui várias entidades e que organiza um concurso, concurso Café Qualidade Paraná. Eu vou conversar com Paulo Franzini, ele é coordenador e secretário da Câmara Setorial. Paulo, qual é o objetivo e há quanto tempo vocês têm esse concurso de Café Qualidade Paraná? O objetivo é valorizar a produção de cafés especiais. O Paraná herdou uma fama, dado o passado, de produzir muitos cafés, mas não produzir qualidade. Então, desde 2000, o ano 2000, o governo do Estado, junto com a Câmara Setorial do Café, implantou um programa chamado Café Qualidade Paraná, para provar, de forma oficial, que o Paraná produz cafés especiais. Então, esse é um dos objetivos. Consequentemente, você valoriza o esforço do produtor, agrega valor ao produto dele e também o concurso tem um papel de difusão de tecnologia. Quando o produtor conhece a bebida que ele produziu, sendo ela boa ou não, ele consegue fazer acertos nos anos seguintes. Então, é um trabalho de difusão de tecnologia também. Os cafés selecionados passam por avaliações técnicas, onde os jurados pontuam sete atributos à bebida. Francisco Barbosa é o coordenador do júri do concurso Café Qualidade Paraná. Barbosa, como é que está o nível dos cafés apresentados aqui nesse concurso? E quais os critérios que vocês avaliam para chegar à conclusão do melhor ou do pior café que foi selecionado aqui? Ok, Mauro. O concurso, nós estamos na 17ª edição. Nós consideramos, ficamos até surpresos com a qualidade dos cafés, tendo em vista a condição climática muito desfavorável que nós tivemos no ano agrícola em que colhemos essa safra. E, na verdade, tivemos excelentes cafés. A comissão julgadora, ela trabalha com a metodologia SCAR, onde você analisa sete atributos, começando por aroma, fragrância, sabor, acidez, corpo, sabor residual, uma nota global e o equilíbrio que nós chamamos, sabor residual que nós chamamos de acetesca, aquilo que fica após a degustação do café. O Paraná vem regularmente fazendo um trabalho para aumentar a qualidade da bebida no Estado. E esse trabalho vem recebendo reconhecimento a nível nacional. Em 2015, nós fomos o café campeão da categoria Microlote no Estado, foi campeão nacional. Interessante, ele não foi só campeão nacional na parte técnica, mas ele foi também no júri popular da BIC. Até os mineiros escolheram, apreciaram e escolheram o café do Paraná, o Microlote do Paraná, como sendo o melhor café degustado no júri popular. Então, em 2017, no concurso da BSA, nós tivemos, como finalista, entre os 40 melhores cafés do Brasil, nós tivemos sete cafés do Paraná. Então, isso quebrou o paradigma, inclusive o tal do paradigma de altitude. Nós provamos que, em função da nossa latitude ser alta, o que mais influencia a qualidade do café, além de todo o trabalho, o manejo do produtor, o esmero do produtor, em colher bem, em processar bem e trabalhar bem o lote, a condição de temperatura média da região produtora. Isso está mais do que provado. E a questão da altitude é só um mecanismo para você ter uma temperatura mais amena. Porque essa temperatura mais baixa faz com que o ciclo de desenvolvimento do grão seja mais longo. E quando esse ciclo é mais longo, os atributos têm notas maiores. Por isso que o mundo conhece café de altitude. Porque as regiões produtoras próximas do Equador, eles têm que subir para ter temperatura média mais baixa. Daí vem o conhecimento mundial de que os cafés de altitude são os melhores cafés. Ok, Barbosa. Obrigado. Sucesso para vocês. Olha aí, ó. Paraná provando e comprovando que tem café de qualidade. De Londrina, Paraná, Mauro Andrade. Bom, o governo federal já tem pronta a proposta sobre o fim do passivo do Fundo Rural para enviar para apreciação do Congresso Nacional. O texto foi apresentado nesta quinta-feira, ontem, dia 23, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, durante reunião com técnicos da equipe econômica e da Receita Federal, de acordo com o deputado federal Jerônimo Jorgen. Segundo informações do deputado federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, só está esperando o retorno da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para comunicar a decisão e mandar a proposta para o Congresso. A expectativa dos produtores rurais é que o assunto seja resolvido ainda este ano, a fim de que possam se livrar de uma cobrança que não reconhecem e que consideram resultado da insegurança jurídica provocada pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2010 e 2011, o STF julgou o tributo inconstitucional, mas mudou de entendimento em 2017, quando o declarou constitucional. Bom, hoje a partir das 8 horas da noite, você confere aqui pelo canal do Boi a oferta de sêmen da Cebex, material genético das raças Nelore, Aberdeen Angus, Cenepol, Brangos, Gileiteiro, Girolando, Gérsei e Holandês, com realização da Central Leilões. Eu vou para o intervalo comercial, você fica aí com essas belíssimas imagens desses reprodutores e se quiser mais informações também, estão disponíveis para você lá no nosso portal, sba1.com. Volto já! 7 horas e 22 minutos, já estamos de volta e de 4 a 7 de novembro, você vai conferir aqui no canal do Boi o De Olho na Fazenda Central, Cenepol para os amigos. Uma oferta a preço fixo de touros, receptoras com bezerro ao pé, sêmen e embriões e 65 fêmeas. E nós vamos agora até o estúdio da Central Leilões em Araçatuba, no estado de São Paulo, saber mais detalhes dessa oferta. Quem vai nos trazer as informações é a Fernanda Mariano e o Vanderlei Zuccolotto. Bom dia a vocês! Olá, bem-vindos ao estúdio da Central Leilões, aqui em Araçatuba, São Paulo. Nós vamos falar de uma grande realização que vai acontecer no comecinho do mês de novembro, a gente já começa novembro com grandes realizações, em especial para a raça Cenepol. Nós estamos falando da semana especial de comercialização que a Central Cenepol vai realizar a partir de 4 de novembro, com a disponibilização de touros, de receptoras, de bezerros, enfim, de uma qualidade muito grande. Já o terceiro evento que a Central Cenepol realiza para o mercado, destacando aí a raça Cenepol. Para falar um pouco mais dessa grande realização, que começa então agora em 4 de novembro, eu estou com o Vanderlei Zuccolotto, um dos responsáveis pela Central Cenepol e a gente vai mostrar um pouquinho dessa oferta, falar um pouco dessa grande oportunidade. Não é isso? Mais uma vez, obrigada pela participação, Vanderlei. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E é com muito prazer que nós anunciamos a nossa terceira, nosso terceiro evento desse ano. Estamos fechando a Central Cenepol, está fazendo a terceira semana de venda de produtos Cenepol. Então, o que nós estaríamos ofertando novamente essa semana? São o que nós conseguimos ter de melhor, de touros, reprodutores. Isso daí são animais totalmente a pasto, Fernanda, animais provados, animais com RGD, animais com andrológico. Eles estão aptos para a produção de bezerros. Então, quando a gente fala hoje da produção de carne, o Cenepol, ele está muito na frente. Então, para quem quiser fazer uma aquisição de um touro, para produção de meio-sangue, para animais, para repasse, essa seria uma oportunidade. São mais de 60 animais avaliados que nós vamos estar colocando na pista. Só para a gente já ir detalhando, então, a gente tem uma sequência dentro dessa semana especial da Central Cenepol. E essa semana vai acontecer com a disponibilização de produtos diferenciados. Começamos, então, com a venda de touros, não é isso, Vanderlei? Seguimos para as receptoras com bezerro ao pé, depois falamos de genética na quarta-feira, semi-embriões e aí brindamos o evento na quinta-feira com as fêmeas. Isso, e aí nós estamos vendo os touros, mas tem esses bezerros com as receptoras ao pé. Esse está fazendo bastante sucesso, Fernanda, para quem comprou. Então, eu estive agora em Rondônia, num proprietário chamado Asir Botton, que comprou esses bezerros. E aí eu fui lá e já são touros, certo? Então, já de bezerro virou touro, virou nosso parceiro, já está entrando nos embriões. Tanto é que ele comprou para ver como seria a produção. Então, essa central, a semana de comercialização, nós colocamos sempre esses vários produtos. Porque a Central Cenepol, ela faz um trabalho que seria da produção à comercialização. Então, nesse nosso leilão, nós colocamos touros, que seriam touros individuais, com preço fixo. O pecuarista vai olhar, gostou, aí nós vamos falar o quê? Carimba que está vendido, né? Carimba que é top, né? Essa daí seria a nossa posição. Não vai ser leilão, vai ser preço fixo. Aí nós vamos ter os bezerros. O bezerro vai, o bezerro ao pé, com RGN e acompanha a receptora. A receptora é uma vaca meio sangue. Essa daí acompanha, é um brinde, né? Ele estaria comprando o bezerro, uma bezerrada que vai ser um touro no futuro. Então, ele vai estar recriando da melhor maneira na propriedade dele. Então, essa daí seria uma oferta de bezerros. Os bezerros vão ser em lotes duplos, né? Aqui nós estamos colocando só o que seria a apresentação. Um exemplo, então, do que vai estar disponível na terça-feira, dia 5. Lembrando que na segunda, então, vai acontecer a oferta de touro. Já na quarta-feira, nós vamos falar da genética que está sendo disponibilizada pela Central Senepol, não é isso? Com os sêmens e embriões, aí o direito à aspiração. Essa genética, nós estamos apartando o que tem de melhor nas propriedades que nós damos assistência, né? Então, o que seria essa genética? São mães, são doadoras que têm filhos provados, filhos que ganharam provas, como sendo o do IZ, filhos que ganharam prova da... todas as provas importantes do Brasil. Tem a prova da safira, nós estamos vendendo essa daí, é uma campeã safira. Então, são embriões de doadoras provadas. Se você quer iniciar, Fernanda, a sua criação com uma doadora elite, é o momento de você comprar essa doadora elite por uma aspiração. Aí a Central Senepol faz a aspiração, te entrega os embriões, te entrega a receptor aprenha ou te entrega os bezerros desmamados. Então, essa é uma opção. Então, para o pecuarista que quiser adquirir uma doadora elite nacional, ele vai falar, mas eu não tenho como comprar, porque muitas vezes você não acha essa doadora à venda. Então, aqui você estaria comprando somente a aspiração. Exatamente, essa é a grande oportunidade. E na quinta-feira nós já vamos conduzindo o evento para a quinta-feira, dia 7 de novembro. Então, acontece uma grande realização sempre esperada dentro da raça e por todo o mercado, que é a oferta dessas fêmeas avaliadas especialmente escolhidas para essa realização. A Central Senepol procura apresentar vacas doadoras. Nós mostramos doadoras prenhas, doadoras para começar o trabalho, novilhas, novilhas babies, novilhas virgens. Então, nós fazemos uma amostra do que tem de melhor e de várias categorias. Então, aí, esse é um leilão aberto, Fernanda. Como nós estamos tendo, a pessoa, o criador quer comprar uma novilha? Tem. Quer comprar uma vaca? Tem. Quer comprar uma doadora? Tem. Quer comprar dentro de todas as opções que ele pode ter, procurar no mercado? Então, ele vai ter nesse leilão. Agora, uma situação. Esses animais foram avaliados, selecionados, eles são adaptados, são totalmente a pasto. Você pode ver na imagem que nós estamos colocando, são fêmeas de um alto padrão. E nesse leilão, nós estamos colocando a primeira bateria de babies que é fruto do trabalho da Central Senepol. Aquele trabalho que seria o quê? Da produção à comercialização. São bezerras que nós produzimos na Central Senepol, desmamamos, entregamos para o produtor e agora ele estaria colocando na comercialização. É uma grande realização, sem dúvida nenhuma. Quero até aproveitar para informar que vídeo de todos os lotes, o catálogo completo, está tudo disponível no portal da Central Leilões, centralleilões.com.br, mas nós dentro daqui da programação, até o evento, vamos falar muito mais dessa grande realização. Não é isso, Vanderlei? Fica o convite. Fica o convite. Vai ser mais uma semana de bastante negociações, boas negociações. E para o pecuarista que quer iniciar na raça ou fazer uma aquisição de uma genética para melhorar, para adicionar no seu plantel, vai estar à disposição. E para o pecuarista de gado de corte, é uma excelente oportunidade para fazer a aquisição de touros provados. Touros provados que vão trabalhar e produzir bezerros, meio sangue, que é o que nós estamos precisando. É isso. Obrigada mais uma vez, Vanderlei. Obrigado, Fernandes. Bom, a gente volta para Campo Grande, então, desejando excelentes negócios a todos e contando aí com essa grande realização, realização central Senepol. Até mais. Valeu, Fernanda. Obrigado também ao Vanderlei. Bom, 80% dos pecuaristas utilizam a monta natural na fazenda. O sucesso vai depender do planejamento, que vai definir as estratégias de acasalamento, o descarte correto das fêmeas e a compra de reprodutores. No planejamento, o pecuarista precisa calcular a quantidade de fêmeas que serão cobertas por um touro. A repórter Kali Rodrigues aborda este assunto no quadro Tecnologia e Produção. A recomendação dos especialistas é utilizar um touro para 25 até 30 vacas. A relação pode ser alterada, tanto para mais quanto para menos, desde que se tenha o exame andrológico atualizado do reprodutor. Tem alguns touros que eles têm uma condição reprodutiva melhor, já estão em melhores condições, então você consegue, às vezes, fazer uma relação touro-vaca um pouco diferenciada. Mas você só mexe nisso se você tiver o exame andrológico desse animal dentro da validade. A validade exige um exame com menos de 30 dias. Outro ponto importante, produtores que vão comprar touros precisam adaptar os animais nas condições da fazenda. Tanto do ponto de vista do ambiente, ele se acostumar com o ambiente, quanto nutricional, porque muitas vezes o animal vende uma propriedade com um manejo nutricional diferente do seu, e aí você recebe esse animal, altera o manejo nutricional, causa um estresse todo nesse animal e já quer que ele entre na estação de monta e que ele renda, que ele cubra as vacas. Então é exigir demais do animal. Então, compre com uma certa antecedência, pense em fazer uma adaptação tanto de ambiente quanto nutricional, para que esse animal entre na estação de monta sem estresse, sem perda de peso, sem estar passando por algum problema que ele possa ter no período de adaptação. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Aumentar a produtividade dentro do sistema integrado de produção é o objetivo de todo produtor. E a Fachole aborda a importância da utilização da palhada na integração lavoura e pecuária em plantio direto, como forma de ajudar o produtor a melhorar seus resultados. Confira. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico das sementes Fachole, e especialista em sistemas integrados de produção. Entre os assuntos abordados em sistemas de integração, o quesito palhada é um assunto bastante importante. Dentro do quesito palhada, é importantíssimo a gente estar relacionado ao hábito de crescimento dessa forrageira. A gente sabe que plantas de crescimento mais prostrados, mais rente ao solo, são plantas que causam o efeito de supressão ao banco de sementes de plantas daninha que contém naquele solo. Consequentemente, são plantas que nos conseguem entregar melhores condições, inclusive, de plantabilidade. Hoje a gente sabe que o mercado de forrageiras, existe uma gama bastante variada de opções de forrageiras. Desde então, é importantíssimo o produtor saber qual vai ser a sistemática na sequência, após dessecação e plantio, que seja da soja ou que seja de uma outra cultura. O que é importante, o produtor saber no quesito palhada, que vai existir algumas espécies forrageiras, que a gente precisa trabalhar com uma dessecação mais antecipada, para conseguir gerar uma melhor plantabilidade pós-dessecação. E também vai existir aquelas forrageiras que nos permitem uma dessecação mais próxima da data do plantio. São forrageiras mais sensíveis à utilização de glifosato, como é o caso da ruziense, como é o caso da paiaguase. Dentro desse quesito de palhada, a gente gosta muito de frisar a velocidade de decomposição dessa palha. Se a gente está dentro de uma condição de um solo mais arenoso, consequentemente uma palha, que ela tem um processo de degradação mais lento, a gente muitas vezes consegue ter condição de cobertura de soja até a fase de enchimento de grão da soja. Então é muito importante o produtor buscar esse posicionamento correto desse produto. E a gente quer deixar um recado aqui, que além do produtor olhar para a parte aérea da planta, que é o sistema de palhada, ele passe a olhar também para o sistema radicular dessa forrageira que está em consórcio, dentro da sua propriedade. Porque hoje a gente tem alguns resultados aí, inclusive da Embrapa Soja, solos de 70% de argila, onde o sistema radicular participou 70% do incremento de produtividade da cultura subsequente. Então é importantíssimo, para a escolha dessa forrageira, a gente olhe com bastante atenção esse quesito chamado cobertura de solo, esse quesito chamado palhada. Para você produtor rural, que busca aumentar suas produtividades dentro do sistema integrado de produção, buscando maior retabilidade na carne, no leite ou em grãos, entre em contato com o telefone do Grupo Fachole. Hora de mais um intervalo comercial aqui na programação do Canal do Boi. Mas antes de ir para o intervalo, quero mandar um abraço bem apertado, bem carinhoso para o meu amigo Éder Benítio Catatau, que está acompanhando o nosso programa lá no Rio Branco. Diz que lá é 5h30 da manhã ainda, já pulou da cama, já está pronto para ganhar dinheiro no dia de hoje. Deus abençoe o seu dia aí, viu Catatau? Obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Está assistindo a gente pelo canal 190 da NET, lá no hotel, tomando aquele cafezão da manhã para correr atrás da bufunfa, né? É isso aí, meu amigo. Já o cara é parado, vira a bolsa de uma dama. Tem que correr, tem que tirar o pé do chão. Grande abraço, que Deus abençoe o seu dia. E você que está aí em qualquer parte do Brasil, se estiver junto com o Catatau aí no Rio Branco também, ou se estiver lá no Sul, Leste, Norte, aonde que for, mande a sua mensagem para a gente. Está liberada a sua participação pelo WhatsApp 99863001. No próximo bloco, nós vamos ali, em Sinop, no Mato Grosso. Vamos bater um papo com o pessoal lá, porque está recheado de boas oportunidades de negócio na agenda da Ricardo Nicolau Leilões também. E você vai conferir tudinho daqui a pouco, depois do intervalo. 7 horas 37 minutos, a parada é rapidinha, eu volto já. 7 horas 39 minutos, estamos de volta. E você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Bom Dia Produtor, ao vivo aqui pelo canal do Boi, destacando para você as primeiras informações do agronegócio e também as oportunidades que você tem à sua disposição aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio nesse fechamento de semana. E falando em boas oportunidades, falando em bons negócios, vamos dar um pulinho ali em Sinop. Já está aqui na tela me esperando, meu amigo Arnaldo Campos, que vai trazer para a gente todos os destaques, e tudo que tem preparado na agenda da Ricardo Nicolau Leilões, tem Boi em Pauta, tem Fazenda Jacaminho e as boas realizações não param por aí, né Arnaldo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu caro Adriano, bom dia aos amigos de casa. O produtor rural levanta cedo, né Adriano? E é um momento que ele está tomando café, está de olho na televisão para já ver o que vai acontecer, as notícias que vocês passam de mercado, de tudo o que está acontecendo, a nossa agenda de Leilões, para ele se preparar para as suas aquisições e também para as suas vendas, né? Então, o produtor rural sempre acorda muito cedo, dorme mais cedo, viu? Eu sou dessa turma aí, acorda cedo e dorme cedo, mas está sempre buscando a melhor informação, saber de tudo o que acontece, gosta das notícias quentinhas, né? Bom, vamos falar então do nosso Boi em Pauta. Nosso Boi em Pauta agora, no próximo dia 6 de novembro, 6 de novembro, é um mês importante, né? Campanha de vacinação para animais até dois anos aqui no estado de Mato Grosso, é um mês que movimenta muito a pecuária, e nós teremos aqui o Boi em Pauta de uma forma especial. Esse Boi em Pauta vai trazer uma oferta de animais G.I.R., de uma parceria do Chico Manzi, que é diretor da Climático, com o Maurício Capiolo, pode até colocar na tela para mim já, Márcio, as imagens das novilhas, das vacas, pode ir intercalando para a gente aí, enquanto a gente vai falando aqui, né? E está aí, ó. Então nós teremos lá, por conta desses dois amigos aí, que fizeram um trabalho no G.I.R., de FIV, de fertilização in vitro, oriundos aí de grandes raçadores da raça G.I.R. Você pode ver que essas novilhas são filhas do Castelo de Cubera, que é benfeitor do Peralta de Cubera, nós temos aí algumas matrizes filhas do Jaguar, filhas do Sansão, né? Matrizes paridas, matrizes prenhas, essas novilhas aí prontas para serem acasaladas. Então, assim, são 21 lotes individuais, né? 21 lotes individuais de gado para fazer gado. Isso aí, se você acasalar direitinho aí, às vezes você não quer, ah, mas eu não vou tirar leite de vaca G.I.R. nesse momento, mas o G.I.R. é a forma para você fazer o G.I.R. O Lando, né? Sem um G.I.R. de qualidade, você não vai ter um G.I.R. O Lando de qualidade. Incluso uma vacada dessa, tá vendo aí, ó, vacada parida, tem algumas mojandas, vão mojando, já vão parindo, você já pode ir aspirando também, essas bezerras e bezerros que vão ao pé também das vacas. Então, assim, uma ótima oportunidade, é no dia 6 de novembro, queria lembrar a todos, esse gado nós vamos comercializar em 30 parcelas, teremos algumas rotas de frete facilitadas aqui para o norte do estado de Mato Grosso, aqui pegando nessa bacia leiteira de Terra Nova, que é muito forte, também a região ali do sudoeste, ali por Mirassol, Cáceres, aquela região, e também até Juína Castanheira, que é uma outra bacia leiteira bastante forte também. E você que estiver em outra localização, quiser adquirir alguma coisa, é só ligar na mesa operadora aqui, que a gente vai estar à disposição, ok? Anote na sua agenda, 6 de outubro, então, às 20 horas e 30 minutos, com a transmissão do Canal do Boi. Entrevista seguida de ofertas de animais fêmeas, de leiteiro de muita qualidade e também mil animais para cria, recria e engorda. Você que ainda está nos acompanhando agora, nos ouvindo e deseja filmar os seus animais para esse nosso evento, que nós teremos gado de corte também, ligue para a gente, ligue aqui para Ricardo Nicolau Leilões, a gente está vivendo um momento de uma demanda muito curta, de uma oferta muito curta, de uma demanda muito forte, e nesse momento comercializar animais em leilões é a melhor ferramenta que existe, porque as disputas são muito grandes e aí acaba que a valorização acontece mesmo. Então é um momento interessante para comercializar animais em leilões. Não que os outros momentos não sejam, o leilão sempre é muito transparente, sempre muito dinâmico, facilita, leva até você as oportunidades. Bom, e aí saindo do dia 6, vamos lá, nós vamos para o dia 12. Dia 12 de novembro a gente vai com um leilão, uma etapa virtual do leilão da Fazenda Jacamin. Abraço Marcos Vilela, Dona Tatiana, Antônio Ciolim, toda a equipe da Jacamin. As imagens já estão na tela aí, para os amigos de casa acompanharem. 60 reprodutores nessa bitola, nesse padrão aí, em 30 parcelas, com registro definitivo, com avaliação pelo PMGZ, com avaliação da NCP, Matorama pronta para o serviço. Esse trabalho da Jacamin é um trabalho primoroso, o Marcos Vilela a gente sempre fala, muito caprichoso, direciona muito os seus acasalamentos para animais equilibrados, entre características produtivas de crescimento, características maternais, características de carcaça. Então assim, o que a gente observa nesse gado da Jacamin é o equilíbrio entre todas as características, e aí a gente vê isso também quando observa os animais, né? Você vê carcaças muito volumosas, com muita costela, com muita profundidade, e animais bem preparados aí, pronto para o desafio das nossas pastagens, né? Desce do caminhão e vai cobrir vaca. E eu tenho dito o seguinte aqui nas nossas participações, viu, Adriano? É bom o produtor ficar atento, porque com a alta do bezerro, o reprodutor ainda não acompanhou. O ano que vem, um reprodutor que você compra por 10 hoje, vai custar 12, 13, 14, 15. Então aproveite essas últimas oportunidades que a gente tem no final do ano, compre reprodutor de qualidade, que você vai sair na frente, você já reforça a estação de monta desse ano, e já prepara a estação de monta de 2020, tendo em vista a valorização forte do bezerro. Bom, também em 30 parcelas, com frete facilitado, mais próximo do leilão, a gente vai dando notícias mais detalhadas dessas rotas de frete, qualquer dúvida também é só ligar para a gente, ok? Bom, convite feito, 12 de novembro, às 20 horas, com a transmissão do Canal do Boi, uma terça-feira nós estaremos juntos, se Deus quiser. Adriano, bom dia a você, bom trabalho aí, seguimos juntos aqui no Mato Grosso por uma pecuária sempre mais forte. De boa, Anadão, junto sempre, conte sempre com a gente aqui, um ótimo dia para você, um excelente final de semana também. até segunda, se Deus quiser. Bom, e o acordo entre Estados Unidos e China muda e muito o mercado agropecuário mundial, e o produtor de soja brasileiro precisa se preparar para este provável acordo, mesmo que parcial, entre Estados Unidos e China, pois os preços e prêmios, recordes pagos pela soja brasileira, caem. É o que aponta a análise do diretor de inteligências de mercado da consultoria, FC Stone, Renato Rasmussen. Numa entrevista exclusiva para o SBA, Rasmussen confirma estudos da FC Stone, com a peste suína africana, haverá demanda maior por proteína animal na China pelos próximos cinco anos. Mas é importante lembrar que outros países produtores também querem avançar sobre o mercado chinês. E eu estou aqui hoje na sede da FC Stone, uma das mais conhecidas consultorias, empresas que atuam no mercado de agronegócio, mercado financeiro, para proteção do agronegócio, uma das maiores do mundo. E ao meu lado, Renato Rasmussen. Renato Rasmussen, que é diretor de inteligência aqui na FC Stone, e vai comentar sobre o que ocorre hoje, e as preocupações que devem, vamos dizer assim, ser levadas em conta pelo produtor. Renato, obrigado pela entrevista. Vamos começar falando dessa guerra comercial e o boom que nós tivemos para o preço da soja. Foi uma oportunidade rara, não? Não, com certeza. Quem esperava que a gente poderia despontar com a saída praticamente do mercado e do nosso maior competidor na oleaginosa, que é os Estados Unidos. A gente, como país, conseguiu avançar muito no relacionamento comercial com a China. Porém, tudo o que é bom, um dia chega ao fim. E algo que eu chamo a atenção sempre dos nossos clientes na FC Stone, é a importância de estar atento a essa possibilidade. A cada dia que passa, a gente tem novas informações a respeito da possibilidade da China e dos Estados Unidos entrarem em algum acordo comercial, e isso pode trazer impacto na precificação aqui no mercado interno para a oleaginosa. Por exemplo, a gente sabe que se os Estados Unidos voltarem para o mercado, se de repente um acordo sair, a gente tem a possibilidade do preço lá em Chicago, na Bolsa dos Estados Unidos, que vai se arrefecer aí, vai aquecer, refletindo essa maior possibilidade da exportação da soja americana, isso também vai trazer um impacto aqui para os prêmios para o produtor brasileiro. A gente pode ter aqui uma perda dessa competitividade que a gente teve nesses últimos anos, já há anos. E isso pode trazer sim uma possibilidade do preço aqui no mercado interno, ele ceder. E isso traz risco para o produtor. Então, algo que eu sempre chamo muito a atenção dos nossos clientes é que eles têm que estar atentos a isso. E não é só estar atento e ciente do problema e da possibilidade, mas atento e proativo, usando os instrumentos que o mercado tem, que o mercado oferece, para ele poder gerenciar esse risco. E existem muitos instrumentos hoje disponíveis, tanto em operação no mercado futuro, usar opções, dos derivativos mais complicados e complexos até os mais fáceis, o NDF. Existem muitas formas que o produtor pode se proteger de todo esse risco. Então, é isso que eu chamo sempre a atenção. Agora, vamos falar um pouquinho de outra perspectiva, que é a peste suína africana, que traz uma demanda muito grande de proteína lá da China. Isso dura muito tempo? Então, a China, uma das maiores dificuldades que a gente que cuida de inteligência de mercado a gente tem é entender a realidade do mercado chinês. Ao contrário de economias mais abertas e transparentes, como os Estados Unidos, que tem o Departamento de Agricultura com números muito bem fundamentados a respeito do que está acontecendo no mercado interno, a China não tem uma entidade que oferece uma transparência igual. Então, nós, da inteligência de mercado, a gente sempre está buscando tentar entender a realidade do que acontece lá dentro. E a verdade é que a única certeza que a gente tem, a única realidade que a gente pode realmente acreditar é que o impacto dessa peste suína está sendo dramática. Nós estamos falando da perda de aproximadamente 40% do rebanho de suínos da China. E quanto tempo a China vai demorar para se recuperar? Quanto tempo ela vai demorar para conseguir recompor esse rebanho? Anos? Sete anos? Oito anos? Mesmo que o governo chinês, ele entre e ele está entrando com ações muito fortes, apoiadas, inclusive, pelo seu braço militar, em mudanças estratégicas fortes a respeito de como a produção de suínos acontece naquele país, mesmo assim, a gente sabe que é muito difícil você conseguir educar toda a população que produz esse animal a respeito de como você consegue controlar essa doença, evitar a propagação. Então, é uma doença extremamente contagiosa, ela não impacta humanos, mas para porcos, para os animais, ela realmente é muito fácil de se propagar. Você tem desde vetores que transmitem essa doença, até a contaminação pela água, até por alimentos que já estão contaminados, quando um animal contaminado, ele compartilha essa ração com outro animal. Então, é muito difícil e você tem um controle. E hoje, o modo como a produção de porcos na China acontece, ela ainda é muito pouco tecnificada. Você ainda depende muito de comunidades que criam esses animais, comunidades onde você tem a mesma pessoa exercendo, às vezes, múltiplos papéis, a mesma pessoa que alimenta o animal, é, de repente, a mesma que leva esse animal lá para a feira para ser comercializado. Então, você tem essa pessoa atuando em diversos estágios aí da cadeia produtiva e ela acaba se tornando um vetor dessa doença. Então, imagina, você tem que fazer um investimento, uma transformação da cadeia produtiva dos suínos na China que consiga inibir essa propagação, uma educação a respeito de como que esse profissional, essa pessoa, ela tem que atuar, ela tem que trabalhar. É uma mudança muito drástica. Isso vai levar muito tempo para você conseguir alcançar a ponto de conseguir ter, realmente, uma substancial redução dessa recuperação desse rebanho. E, para nós, no Brasil, isso é uma oportunidade fantástica. O Brasil, hoje, não só tem uma grande quantidade de grãos, mas nós somos um importante produtor, não só de suínos, mas de aves. E a gente sabe que a China, na falta desse produto, na falta de disponibilidade de carne suína, ela vai entrar no mercado importando carne. E o Brasil tem tudo para conquistar um pouco dessa janela que se abre, a gente tem tudo para conseguir vender mais para esse importante parceiro comercial. E isso, para nós, é fantástico. Agora, nós não somos os únicos que estão tentando vender mais para a China. A gente tem vários países na Europa, Alemanha, a gente tem países, inclusive, como o Canadá, que têm capacidade de fornecer também um volume significativo para a China, para ajudar a atender essa redução do rebanho. Então, o Brasil não é o único que está competindo para essa fatia do mercado. Nós temos que agir de forma muito rápida, de forma muito estratégica, mas toda essa dinâmica traz volatilidade. E, como eu falo para os nossos clientes na FC Stone, você tem que saber estar atento à volatilidade e usar os instrumentos financeiros para gerenciar esse risco. E, agora, falando em gerenciamento financeiro, o dólar se aproximou de R$ 4,20, agora já está tendendo a encostar em R$ 4,00. Há quem diga que pode chegar abaixo disso. Como você vê essa movimentação do câmbio quando falamos de inteligência de mercado em agronegócio? Muito bem. A gente, com o dólar a 4, a gente tem algumas variáveis que impactam diretamente o custo do produtor. O fertilizante, por exemplo, é um dos componentes do custo da produção rural que tem, talvez, o maior impacto, que o dólar tem o seu maior impacto. O fertilizante que a gente usa no Brasil, infelizmente, quase 80% é importado. Então, quando a gente tem uma retração do dólar, a gente acaba tendo uma diminuição desse custo. Porém, a gente também tem uma retração da precificação no mercado interno. Então, o produtor, ele tem que... Não dá para generalizar e falar qual é o melhor momento para o produtor, como ele deve operar. Cada caso é um caso. A gente tem que analisar a circunstância específica da praça que aquele produtor atua. Mas, a única coisa que é certa é a volatilidade, ela veio para ficar. Ela veio para ficar nos preços dos grãos, nos preços das carnes e no dólar. Então, a gente tem que estar muito atento a isso e é por isso que a informação e a inteligência de mercado é tão importante. O mercado é muito dinâmico. Hoje, a gente está tendo uma série de circunstâncias no mercado, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que está trazendo uma possibilidade, uma perspectiva de economia para o governo. Isso acaba incentivando, movimentando o mercado de forma que faz com que o dólar acabe se arrefecendo. Mas, amanhã, de repente, a gente pode ter uma reveravolta, alguma outra informação que chega no mercado. Isso assusta os investidores. E daí, a gente pode ter um processo contrário. Então, o produtor tem que ter informação, ele tem que investir em informação, ele tem que investir em se profissionalizar do ponto de vista de comercialização. Porque, Walter, o que acontece é que o produtor, hoje, o produtor brasileiro, ele é muito bom na produção. Ele é um profissional excelente. Ele sabe produzir, ele consegue produtividades bastante elevadas, ele sabe administrar os riscos das pragas que ele enfrenta, ele sabe lidar com os desafios climáticos. Mas, no ponto de vista de comercialização, ele é ainda muito amador. Muito pouco produtor usa os instrumentos que o mercado financeiro oferece para ele poder gerenciar a sua margem. Muitos poucos produtores estão atuando como verdadeiros empresários rurais e estão atentos para essas variáveis e usando os instrumentos que o mercado oferece. Infelizmente, o que essa falta de profissionalismo faz é que ela acaba fazendo com que a margem do produtor seja impactada. O produtor fica à mercê do mercado. Ele se sente, às vezes, totalmente vulnerável ao que está acontecendo na dinâmica de soja, de milho, de para onde está indo a relação comercial dos Estados Unidos com a China, quando, na verdade, ele não precisa estar. Ele pode fazer uma operação de rede, ele pode fazer um NDF, ele pode fazer uma opção, ele pode fazer uma série de instrumentos financeiros que vão permitir que ele tenha muito conforto e segurança para poder garantir um sucesso na sua atividade. Bom, você acaba de ouvir o recado do Renato Rasmussen, que é diretor de inteligência de mercado da FC Stone, uma das mais conceituadas consultorias de agronegócio, finanças em agronegócio em todo o mundo. Agradeço a entrevista do Renato, mais uma vez. Vou encerrando. É com vocês em Campo Grande. Valeu, Puga. Obrigado. Hora de mais um intervalo comercial por aqui. Hora de lembrar você também que a gente está ao vivo simultaneamente, além da televisão aqui, pela nossa página do Facebook, o Canal do Boi, lá no Facebook, e também pelo sba1.com. Quer interagir com a gente? Mande as suas perguntas, sugestões, indagações para o WhatsApp, que está na sua tela, 99863001. Interage com a gente também nas nossas mídias sociais. No Instagram, por exemplo, estamos no arroba canal do boi1 e arroba agro canal1. Bom, vou lembrar você antes de ir para o intervalo que hoje às 8 horas da noite você confere aqui pelo Canal do Boi a oferta de sêmen da CEMEX. Estarão à sua disposição o material genético desses animais belíssimos que estão aí na sua tela. Raças Nelore, Aberdin Angus, Cenepol, Brangos, Giro Leiteiro, Girolando, Gersen e Holandês. Tudo isso com a realização da Central Leilões. Volto já. Já estou de volta e o pasto rapado causa prejuízos econômicos, ambientais e afeta diretamente o rebanho. A Bricfeno traz uma solução, um produto sustentável que aumenta a absorção de nutrientes do gado. Confira os detalhes na reportagem do Vinícius Souza. A degradação de pastagens é apontada hoje como um dos principais problemas que atingem a pecuária brasileira. No Brasil, o número de propriedades nessa situação pode chegar a 50%. Sem os devidos cuidados, a capacidade de lotação dos animais pode atingir queda acima dos 80%. Este pesquisador aponta os cuidados necessários para evitar esse problema. A pastagem, já a partir do segundo ano, se não corretamente manejada e também reposição, havendo reposição de nutrientes, ou seja, adubação, já começa uma diminuição da produtividade. Vai de um planejamento da espécie forrageira, vai da manutenção de fertilidade e principalmente do manejo durante todo esse período. Prejuízo para o produtor. A degradação reflete diretamente no animal, que deixa de ganhar nutrientes e perde peso. Pensando em resolver esse problema, o Gilberto analisou, estudou e achou a solução. Ele criou a Bricfen, levou o pasto para o coxo e tudo isso de uma maneira sustentável. Praticidade, economia, forma de armazenagem, transporte. É um produto fácil de aplicar, que não requer maquinário, uma mão de obra muito simples. Como eu te disse, faça armazenamento, não precisa de estrutura, não precisa de barracão, basta uma lona para não deixar pegar umidade. Não precisa maquinário específico. Aliás, dependendo da quantidade de animais, não precisa de maquinário nenhum, basta um funcionário ali, tranquilamente. Tranquilidade que o Rodrigo comprova. Ele é o encarregado da Fazenda Galheiros, em Campina Verde, Minas Gerais. Aqui, o rebanho está dividido entre gado holandês e girolando. Facilitou demais, né? Porque antes era silagem. Silagem é um produto mais complicado, que dá mais mão de obra. Aí, chegando esse produto aí, ajudou demais. Porque o manejo está bem mais rápido. Além de ser um produto sustentável, o bricfeno também auxilia o animal no ganho de peso. Esse boi, por exemplo, bem magro, chegou aqui na fazenda numa situação bem difícil. E depois que ele começou a utilizar o produto, em menos de oito dias, ele já engordou um arroba. O resultado tem sido muito satisfatório. Como você pode ver, ele não refugou e tem comido muito bem, engordando bastante. Ele chegou aqui numa situação bem, bem difícil. Um boi magro, veio lá do meio da boiada, ele estava bem sentido. Aí trouxe o sêmen para a porta, começou o tratamento, pôr no produto. Ele está desenvolvendo demais. O boi hoje é outra coisa, né? Ajudou demais. O seu Cláudio, proprietário da fazenda, atesta os resultados. Eu já percebi que os animais têm uma grande aceitação pelo produto. Já começou o aumento da produção de leite. Para ele, é de extrema importância fazer o uso de um produto sustentável. O aproveitamento de um produto que era descartado, às vezes até queimado para poder desocupar espaço e agora transformado num alimento de excelente qualidade, de grande aceitação, palatabilidade, digestibilidade pelos animais. Isso é uma coisa fantástica. Hoje, a partir das oito e meia da noite pelo canal do Boi, a Semex do Brasil, oferta ao mercado, venda de sêmen com realização da Central Leilões. Muito material genético de excelente qualidade vai estar à sua disposição. Mas, para falar sobre essa oferta, eu estou tendo a grata satisfação de receber o Arthur Granado, que é gerente regional da Semex aqui em Campo Grande, que vai te dar todas as informações que você precisa saber sobre essa oportunidade. Bom dia, Arthur. Seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer novamente estar falando com você aqui na Lens, no canal e poder promover mais uma, convidar o produtor para mais um evento da empresa. A gente tem mostrado aqui ao longo de toda a semana as imagens dos animais que estão ofertando sêmen nessa oportunidade hoje. É só o trem de cabeceira mesmo, só da prateleira de cima, né? Sem dúvida. A empresa tem feito um esforço muito grande em trazer sempre as melhores opções para esse tipo de venda. Então, a gente está colocando o que é de melhor dentro da nossa bateria, com condições muito atrativas para o produtor. Eu vou pedir até para o pessoal para ir rodando as imagens dos touros que vão estar ofertando sêmen e tem para todos os gostos, né, Arthur? Pessoal que trabalha com leite, que quer melhorar a genética de Nelore, quer melhorar marmorei de carne através do ângus, enfim. Tem para todos os gostos, né? Isso. É um mix muito grande dentro da bateria da empresa. A gente está trazendo todas as raças de corte, está trazendo as principais raças leiteiras hoje no Brasil. Então, holandês, gers, girolando, giro leiteiro na parte do leite. Na parte do corte, a gente está trabalhando com ângus, Nelore, que são as duas principais raças que mais comercializam o sêmen no Brasil. Vamos trazer uma oferta especial de brangos, que tem crescido muito o mercado nos últimos anos, principalmente a utilização desses animais em cima das F1 ângus, que tem crescido cada vez mais. Então, é um mix de produtos com o que há de melhor dentro da bateria da empresa. A gente tem feito um trabalho muito grande em cima de fertilidade. Então, hoje a CEMEX é a primeira e única empresa no Brasil que, após esse sêmen chegar no Brasil, é analisado todo o sêmen que é importado para entregar com o laudo, com a partida avaliada para o produtor assim que chega no Brasil. É isso que eu ia te perguntar agora. O produtor que vai adquirir sêmen da CEMEX nesse leilão, ele tem a certeza que está levando um material genético totalmente aprovado para o mercado? Sem dúvida. A gente tem um padrão que se chama Gold Standard, que é todo o processo de fertilidade da empresa para entregar o que há de melhor em qualidade seminal. Então, vigor, mutilidade, concentração espermática muito acima do que o mercado trabalha. E trazendo em primeira mão nesse ano, justamente as análises do que são, assim que chega no Brasil, é feita a análise para posterior entregar esse sêmen para o produtor. Então, um crivo muito grande na seleção desses touros utilizados das principais fazendas que produzem genética no país para poder estar trabalhando, entregando ao mercado o que há realmente de melhor dentro da bateria. E esses touros estão todos no Brasil ou tem sêmen que está vindo de fora também? Não, os touros, no caso das astas Nelore, Brangos, alguns touros coletados no Brasil e o Holandês, Gérsia, Angus, todos os touros importados oriundos do Canadá. Legal. E nós estamos aí em plena estação de moto, o pessoal que vai fazer IATF que precisa ter um sêmen de qualidade, está tudo reunido nesse remate de hoje. Sem dúvida. a gente tem buscado trazer sempre o que há de melhor e principalmente aquele produtor em estação, de uma certa forma, ela deu um pouco uma atrasada em virtude dessa chuva, mas a chuva já retomou o país, já está em... mas já conseguiu trazer isso para dentro do... principalmente no MS, vários locais já com bastante chuva e o pessoal começando a estação. Então, para quem está aproveitando, então é a hora de investir e programar de vez a estação de moto. Como que vai funcionar esse evento de hoje, Arthur? A gente trouxe alguns pacotes específicos, temos algumas ofertas de até 40% do valor de lista nosso, então pacotes com alguns volumes específicos e a gente vai estar divulgando isso durante o leilão e apresentando essas ofertas. Então, tem touros com condições muito atrativas que o mercado ainda não viu da Senex. Legal. Bom, então eu vou pedir para que você faça um convite especial para quem está acompanhando a gente, destaque um pouco mais do que está na tela do amigo de casa aí, porque sem dúvida nenhuma para fechar o ano com chave de ouro, né? Ah, isso mesmo. Então, convidar os amigos pecuaristas, produtores que têm se programado hoje a partir das 8h30 pela agência do Canal do Boi, uma oferta especial de Seme da Senex com as principais raças que comercializam o Seme hoje no país. Bom, lembrando sempre, tem para o pessoal do corte, tem para o pessoal do leite, para quem quer melhorar a genética nelore, quem quer marmorir de carne, quem quer, enfim, tem um pacote completo de Seme preparado para hoje. Exatamente, um mix muito grande, bem eclético, os touros, então para cada sistema de produção a gente tem indicação correta e dá uma ligadinha, acompanha pelas ventes do canal que a gente vai estar passando todas as informações no decorrer do leilão, da venda. Quem quiser rever esses touros, claro, tem a oportunidade também de acessar o sba1.com para rever esses lotes, mas também tem algum site da Semex, algum lugar que possa acessar antes do leilão, já para ficar mais por dentro? Sim, sim, todos os nossos touros estão no nosso site, nos PDFs, os vídeos dos touros, que é o www.semex.com.br, onde tem todas as informações desses touros. Valeu, obrigado pela tua participação aqui. Obrigado a você, eu que agradeço. sucesso. Bom, vamos para o intervalo comercial, lembrando que no próximo bloco nós vamos até o estúdio da Central Leilões em Aracatuba, vamos falar sobre a oferta que você confere na segunda-feira a partir das 8 horas da noite aqui pelo canal do Boi, Leilão Virtual Nelore do Golias Prime. Você está vendo aí imagens de alguns dos lotes que serão ofertados nesse remate, só animais de cabeceira também, só coisa boa, preparado para você participar dessa grande oportunidade de negócio. São 8 horas e 9 minutos, a parada é rapidinha, daqui a pouco eu estou de volta. Bom, estou de volta e como adiantei para você antes do intervalo comercial, o canal do Boi vai transmitir na próxima segunda-feira, à noite, o Leilão Virtual Nelore do Golias, desta vez em edição Prime. O que representa isso? Representa que o remate terá destaques da produção da marca, que é conhecida, claro, pela seleção de animais para marmoreio e pela aptidão de produção leiteira. A realização será da Central Leilões, e em Aracatuba, a Fernanda Mariano conversou com a Lelica Almeida, que divide com o marido, o Fábio, a coordenação da seleção do gado. Vamos até lá bater um papo com eles. Olá, bem-vindos ao estúdio da Central Leilões, aqui em Aracatuba. Nós vamos falar agora de uma grande realização que acontece na segunda-feira, agora próxima, dia 28 de outubro, a partir das 20h, aqui na Lente do Canal. Um evento espetacular que acontece, então, por conta do Nelore do Golias, uma versão prime de um dos mais esperados remates que acontecem agora nesta temporada. Para falar, então, um pouco dessa oferta e desse conceito prime que o Nelore do Golias vai apresentar nessa realização, eu estou com um dos titulares aqui da marca, ele, junto com a Lilica, conduzem essa produção, conduzem esse projeto. Fábio Almeida, muito obrigada pela participação. Vamos falar dessa grande realização. Obrigado, Fernanda, por estar mais uma vez aqui pelas lentes do SBA. E é um grande prazer a gente poder construir mais um evento em que teve essa conotação de prime, porque o prime é, digamos, é o máximo em termos de qualidade da carne. O conceito prime seria o melhor. e por que prime? Porque a gente tirou realmente a cabeceira do nosso trabalho, foi um filtro muito grande para tirar animais que tem a melhor qualidade de carne dentro do conceito do nosso trabalho. Então, foram apartados 21 touros que passaram na peneira todos acima de 100 de AOL, com nível de AOL por 100, todos acima de 15 e animais de exceção todos acima de 3,5 de marmoreio com alguns expoentes de 4,5 4,2. Então, realmente é o conceito prime, é o conceito de a gente poder tirar o que a gente tem de melhor dentro do criatório. Sem dúvida, a gente está olhando as imagens da oferta, olha como a gente já pode observar a grande qualidade que vai estar à disposição e nós vamos aproveitar essa oportunidade para apresentar alguns dos exemplos. Lembrando que tudo pode ser observado no portal da Central Lilões, centraleilões.com.br, vídeo de todos os lotes, o catálogo completo, é possível se preparar muito bem para essa realização de segunda-feira. Mas vamos trazer, então, algumas dessas alternativas. Selecionamos aqui, não é isso? Esse é o lote 3, por exemplo, não é isso, Fábio? Essa é uma das melhores vacas do projeto da AOL, a Eugulia. Essa é uma vaca 10,24 de marmoreio. Talvez, no Brasil tenha, talvez, umas 12 vacas com esse score. Então, a vaca super endogâmica, uma vaca que está na sua segunda cria e já traz uma doadora ao pé, uma filha do estanho, ela é uma filha do grado, numa matriz faulade, numa avó grado. Ela é endogâmica no sangue gulias. E é uma vaca que tem uma alta produção de óstos e que transfere para suas progênes todas as qualidades que ela tem. Então, esse é um dos grandes destaques do nosso evento, essa vaca, que é uma vaca 10,24 de marmoreio. Vamos chamar o lote de número 1 agora, lembrando que o Nelório do Golias tem 16 anos num resgate da linhagem do Digenerica do Golias, um trabalho dedicado à produtividade, à qualidade de carne e aí são exemplos que a gente tem a apresentar. O lote 1, que é o que vai abrir o leilão, é uma vaca que é bem o conceito do nosso trabalho, uma vaca larga e profunda com um racial perfeito. As medidas de carcaça dela são perfeitas, é uma vaca que tem área de lomba acima de 100 e também uma vaca de 6 de marmoreio. Então, uma vaca que traduz muito o conceito do nosso trabalho, que é misturar o racial, a produtividade, a qualidade de carne e com uma exuberância assim, em contexto. Vale, então, a gente observar essa oferta, é restrita a oferta, porque afinal de contas é a prateleira de cima, como o Fábio já destacou, vamos mostrar também agora os reprodutores, na verdade, os tourinhos, né? Vamos chamar o lote 15, que também está entre as alternativas desse remate que acontece segunda-feira. É, e que vai ser o debut dos filhos do Estanho. Então, a primeira, são as primeiras ofertas dos filhos do Estanho. Estanho foi um grande expoente do nosso trabalho, que foi descoberto dentro do grupo de Contemporâneo. Ele apresentou acima de 6 de marmoreio, foi dos primeiros touros a ter isso dentro do grupo de Contemporâneo e aí está traduzido o que ele faz, né? Então, um animal com a musculatura de exceção, com medidas de carcaça extraordinárias e com um racial impecável. Então, parece um pitbull andando, olha só, a musculatura que tem esse garrote. Então, são as primeiras gerações de tourinhos do Estanho do Golias. Eu acho que tem mais um lote, se não me engano, 19 também, são quatro lotes do Estanho, mas esse outro lote também é um, mostra para que ele veio, né? Olha, o nível de carcaça que tem esse animal. No caso, aí, um filho do Estanho, numa vaca, a mãe dele é uma vaca filha do Bife, do Golias, em que demonstra todo esse conceito de musculosidade, produtividade e com racial impecável. Bom, a gente está concluindo a nossa participação, mas, Fábio, a gente precisa confirmar e, na verdade, reforçar esse convite, porque, afinal de contas, segunda-feira teremos essa grande realização, uma realização por conta do Nelore do Golias, que o mercado está muito aguardando essa qualidade que vai estar à disposição. São todos, 21 touros repassadores, são nove vacas doadoras, tiradas, assim, pinçadas do plantel, com esse conceito de carcaça, e três novilhas, que são filhas das grandes vacas de concentração Golias, com os touros líderes de avaliação genética. Então, está muito recheado esse evento, com o que a gente tem de melhor em termos de qualidade de carcaça no Nelore do Golias. Sem dúvida nenhuma, é imperdível. Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos voltar a falar a respeito dessa realização até segunda-feira, com certeza, não é isso? Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação e conto com todos vocês que puderem nos acompanhar no dia 28, às oito e meia da noite, pelo canal do Boi, e vai ser um prazer muito grande ter esse prestígio da audiência de todos. Obrigada mais uma vez, Fábio. Nós vamos voltar para Campo Grande, mas já confirmando, segunda-feira a gente tem esse compromisso marcado, o Nelore do Golias vai ser um evento espetacular. Até mais. Valeu, Fernanda, obrigado, Fábio, também, sem dúvida nenhuma, mais uma grande realização aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio em parceria com a Central Leilões. Bom, agora você vai conferir mais uma tecnologia oferecida pela CSJ, a mini fábrica de ração que pode incrementar a sua produção. Acompanhe aí. Já pensou em produzir sua própria ração para o galo de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de mil quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de mil quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. Melhora a qualidade e a agilidade. Uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de mil quilos te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa. o seu gado de corte. Bom, começa amanhã e vai até o dia 3 de novembro aqui no Canal do Boi a segunda semana Nelore e Sindicamparino. Na oferta serão disponibilizados 600 animais entre novilhas, matrizes, préns e paridas e reprodutores. Vou para o intervalo comercial, mas antes vou destacar para você mais informações sobre este remate apontando aí o destaque que é o touro major. um baita de um touro à sua disposição 100% será ofertado aí desse animal e você pode aproveitar acompanhando aí essa semana Nelore Camparino. Está aí o major Camparino. Dá uma olhada nesse animal, meu amigo. Olha, é para encher a tela, fala a verdade. E você vai ter oportunidade de adquirir mais informações. você tem claro acessando o sba1.com e fica por dentro de todas as informações sobre esse remate que a realização é da Connect Leilões. Fica por aí que daqui a pouco tem participação ainda da Germe Basto e tem outros destaques para você ainda nesta edição do Bom Dia Produtor. Eu volto já. Bom, agora há pouco você viu a participação do Arthur Granado aqui destacando para você que hoje tem oferta de sêmen da CEMEX e nós vamos conhecer agora mais soluções em genética oferecidas pela CEMEX. A Fazenda Eldorado fica localizada em Pissarras, no Paraná, utiliza as tecnologias da CEMEX para aumentar a produtividade do rebanho. Dá uma olhada no que a CEMEX pode fazer pelo seu negócio. Acompanhe aí essa matéria. 10 mil vacas, 3 fazendas, 15 mil inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do Grupo Bopil e é na Fazenda Eldorado no município de Pissarras no Pará que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há nove anos o grupo iniciou os trabalhos com o IATF com foco nos sistemas de cria, recria e engorda e desde então conta com todo auxílio da equipe da Regional CEMEX Marabá. Logo no segundo ano a gente já optou pela ressincronização por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das pregueses na fazenda advindas de inseminação, ou seja na primeira IATF ou na segunda. Então, o foco maior da utilização da ressinc foi encurtar essa estação não ficar dependendo de vaca manifestar sil por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O IATF começa em dezembro vai até maio mas a intenção é de encurtar mais encurtar mais a aparição para controlar para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus trabalho que é realizado com touro Cemex e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós no Nelore foi o Jobim que está aí com grande destaque e por sinal a gente está gostando muito dos bezerros e no cruzamento a gente está com o Easy Decis que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito e o Dimensio também é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros deles. O ano passado foi o Montentope um touro que desmama bem pesado e por sinal vai começar a sair boi agora dele com 22 meses e eu acredito que a gente atinge uma média de peso de 580 quilos e lá pasto. Resultados que vem crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 473231 0400 e saiba como garantir Genética Cimex para o seu rebanho. Bom, agora chegou aquele momento em que a gente abre espaço aqui na nossa programação para destacar sempre as melhores soluções em máquinas e pastagens da empresa parceira aqui do SBA que é a Germi Pasto. E mais uma vez estamos tendo a honra de receber aqui em nossos estúdios o George Clooney da Germi Pasto ele, Guilherme Beretta que vai trazer todas as informações que você precisa. Bom dia, Guilherme. Adriano, bom dia. Obrigado aí pelas classificações né, claro que a gente recebe com boas-vindas esse apelido aí. O Adriano é a Germi Pasto como você já sabe como produtor que nos assiste já sabe é uma das grandes produtoras de semente de pastagem nós temos aí a honra de dizer para você que ao se tornar nosso cliente você vai estar adquirindo aí as melhores sementes do mercado nacional. São 16 cultivares em 3 apresentações e é claro com destaque para duas delas que são as sementes select um produto onde nós escolhemos a D dos melhores lotes lá na Germi Pasto em Camapuã através aí do crivo de qualidade do laboratório e também o Rafa vai pôr para nós as sementes as sementes grafitadas que é um produto também da prateleira de cima claro que com uma longevidade menor né nós lançamos ela recentemente mas para você que faz a integração lavoura-pecuária esse é o produto que a gente recomenda para você além disso nós também somos fabricantes das VDTEC semeadoras elétricas ligadas aí na bateria do trator contamos hoje com 4 modelos duas maiores né a Plus e a Multi com 190 litros e duas menores para atender você que tem uma pequena propriedade então sem dúvida nenhuma oportunidade de você fazer o pacote completo combo né aquisição das sementes e também da VDTEC que nós estamos vendo aí na sua tela olha a Jaime Pasto preparou para você uma condição especial é o compra e ganhe como é que isso funciona você vai comprar né adquirir uma quantidade uma certa quantidade de sementes e automaticamente você pode ganhar tanto a VDTEC pequena né de 80 litros como também a VDTEC maior para isso meu amigo entra em contato com os telefones que estão aí na sua tela vamos dar uma olhada em mais um cliente satisfeito é o senhor Altair Bernardo um produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul é claro escolheu a Jaime Pasto para ser a sua parceira e agora colhe bons resultados acompanhem até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Jaime Pasto nós fomos apresentados a um consultor de uma empresa bastante consolidada no mercado a Jaime Pasto e ela nos colocou em mãos uma modificação na minha formação de pastagem da minha região lá inclusive da minha propriedade da Agropecuária Veredas fizemos todos os exames de solo né a Nade Solo e verificamos que a melhor semente que poderia adaptar aquilo que era o processo da germinação correta na nossa região e houve realmente um resultado de um ganho de produtividade dentro do processo da pecuária em excelência ficamos muito satisfeitos com as sementes que colocamos lá da Jaime Pasto até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Jaime Pasto olha tá aí os resultados senhor Taíro e para você também fazer parte desse time de sucesso time de satisfeito de clientes da Jaime Pasto basta entrar em contato com os telefones que aparecem aí na sua tela operadora 67 3389 6700 e também 0800 64700 se você quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos do Jaime Pasto eu convido você para acessar a nossa página na internet o germipasto.com.br mídias sociais facebook e também instagram meu amigo para você interagir com a nossa equipe e aí sim meu amigo para você acompanhar os vídeos da empresa acesse o youtube lá nós temos todo esse material para você Adriana se você me permite o último convite amanhã é sábado não é amanhã então é dia de conexão rural germipasto esse programa que além da parte comercial oportunidade de você fazer bons negócios você também pode ouvir dicas importantes para você verticalizar a produção aí na sua propriedade é amanhã às 7h30 horário de Brasília em especial aqui no canal do Boi Adriana com você bom fim de semana valeu Bereta um ótimo final de semana para você também já programei meu celular para despertar às 6 horas da manhã amanhã é dia de dormir até acordar mas não dia que tem conexão germipasto eu faço questão de pular cedo para ficar sampantenado aí nas informações que esse programa tão importante traz para a gente bom e com essa participação importante também da germipasto meu amigo Guilherme Bereta eu vou chegando ao final desta edição do Bom Dia Produtor lembrando a você que mais informações você tem acessando sba1.com um ótimo final de semana para você que Deus abençoe aí o seu final de semana a gente volta a se encontrar na segunda-feira se Deus assim permitir até lá se Deus quiser tchau tchau tchau